Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal LPB Online. Hoje vamos ter mais uma transmissão com um convidado, um biólogo e uma bióloga. E esse canal é um projeto, na verdade, vinculado à Universidade Federal de Berlândia e coordenado pelo professor Alexandre Azenha, professora Luciana Calabre e eu, Karine Rezende. Tem como equipe executora também os estudantes Amanda Oliveira Beatriz Santos, Igor Lima, Rafael Costa e Iago Castro. O principal objetivo desse canal é divulgar as áreas de atuação do profissional biólogo e seu mercado de trabalho. E a cada encontro você terá a oportunidade de assistir um biólogo ou uma bióloga que atua em uma das três grandes áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Biologia, sendo elas biotecnologia e produção, meio ambiente e biodiversidade e saúde. Caso seja do seu interesse em ter um certificado de participação nesse encontro, você poderá preencher o link do formulário que vai aparecer no chat e ele vai ficar durante toda a transmissão. Bom, hoje nós vamos receber, nós teremos o prazer de conversar com a bióloga Karina Mara e o biólogo Vinícius Costa, atuantes na área de ambiente e biodiversidade. A professora Karina, ela irá conduzir um bate-papo com o Vinícius e caso tenham perguntas, vocês poderão encaminhar durante todo o período da transmissão. Então nós vamos agora chamar os convidados, a professora Karina Mara. Boa noite Karina, seja muito bem-vinda. Boa noite Karina, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa área, da nossa formação. E juntamente com a Karina, nós temos também o biólogo Vinícius Costa Silva. Boa noite Vinícius, seja muito bem-vindo. De antemão, agradecemos muito a disponibilidade de vocês de vir estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento e falando um pouquinho da área de vocês, entomologia forense, tá? Como eu disse, a Karina, né, ela vai falar um pouquinho, eu não vou apresentar vocês porque vocês vão fazer isso, tá bom? Então eu quero que vocês falem um pouquinho, né, de como vocês começaram, como tiveram o feeling de fazer biologia e como foi, né, o caminho até chegar onde cada um está hoje, que é professor e pesquisador na área de entomologia forense, tá bom? Então podemos começar. Karina, pode ir, pode ir lá. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Como a Karine falou, meu nome é Karina, na área de Souza, eu sou bióloga, eu sou licenciada e bacharel. Fiz graduação na UFO, me formei no campus de Uberlândia, em 2007 eu finalizei a graduação e depois eu fui fazer mestrado, doutorado, fui para a Unicamp, fiz mestrado e doutorado em parasitologia, mas trabalhando com a entomologia forense. Durante o meu doutorado eu tive um período sanduíche, também trabalhando com os insetos, eu fui para fora, trabalhei no Museu de Zoologia de Copenhague, na Dinamarca. Eu vou contar um pouquinho mais sobre essa trajetória, como que a gente começou, já já eu falo para vocês, mas vou deixar o Vinícius se apresentar também e aí a gente dá continuidade ao bate-papo. Vinícius, conta um pouquinho para eles como que é a sua formação também, por favor. Então, boa noite a todos. Meu nome é Vinícius da Costa Silva, como já foi apresentado, aí eu tenho a particularidade de trabalhar com os besouros, né? A minha formação, então eu comecei, na verdade, entrei, ingressei na Universidade Federal de Santa Maria, né? No Rio Grande do Sul, em 2012, e logo depois também já saindo da graduação, já acabei ingressando no mestrado, na Unicamp, assim como a Karina, né? A gente é fruto da mesma mãe, digamos assim, científica, e agora também no doutorado também pela Unicamp, mas aí agora, assim como a Karina, no bate-papo aí a gente vai falando um pouco mais dos detalhes, assim, do nosso percurso acadêmico até chegar onde a gente está agora, para os seus respectivos empregos, né? Então, obrigado pelo convite desde o início, espero que seja bem proveitoso para todo mundo, aí a nossa conversa. Bom, então vamos começar, Vinícius, contando um pouquinho para ele sobre a nossa graduação. Vamos voltar um pouquinho, que já já a gente entra na entomologia florence, aí a gente um pouquinho mais dessa área, e a gente vai para o nosso embate aí, das moscas versus os besouros. Eu vou falar um pouquinho primeiro da minha graduação, eu fiz na UFO, assim como o evento é da UFO, é um prazer para mim sempre poder participar de eventos nessa instituição aonde eu me formei, fui professora substituta no campus de Ituiotaba por dois anos, então eu tenho um carinho imenso pela UFO. E quando eu comecei a graduação, quando eu pensei em que curso fazer, eu sempre tive a vontade de fazer biologia. Tinha uma dúvida ali pelas áreas voltadas para ciências, biomedicina, mas a biologia sempre me chamou mais atenção, era uma área que eu gostava bastante. E quando eu entrei no curso, foi muito de encontro ao que eu esperava, porque eu vi um pouco de tudo aquilo que eu gostava. E foi até difícil escolher essa área de atuação, lá na época de escolher a iniciação científica, aonde eu iria fazer o meu estágio, que área conhecer, porque eu gostava de muitas coisas, eu gostava de várias áreas. Mas eu acabei indo para a área de entomologia, porque eu gostava bastante dos insetos. E aí eu fui para um laboratório que trabalhava com parasitologia. Na verdade, logo que eu entrei na graduação, depois de... no segundo período, eu entrei no programa de educação tutorial, que existe até hoje, o PET, o PET Biologia lá de Uberlândia, eu fiz parte. E me deu a oportunidade de conhecer muitas áreas e também de ter essa vontade, assim, de conhecer coisas diferentes. E numa dessas oportunidades, eu fiz o curso de verão em entomologia de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto. E lá a gente viu diversas áreas da entomologia, e uma que me chamou bastante atenção foi a entomologia forense. E quando a gente voltou, eu fui juntamente com uma amiga fazer esse curso de verão, e quando a gente voltou, a gente já voltou fervilhando, querendo desenvolver um projeto nessa área. E aí nós fomos atrás de professor, ver qual professor estaria disposto a nos orientar. a ir atrás, a orientar um trabalho de entomologia forense. E nós chegamos no laboratório do professor Júlio Mendes, que trabalha com a parte de entomologia, e dentro da parasitologia, no Instituto de Ciências Biomédicas, lá de, da UF de Uberlândia, e ele topou esse desafio. E aí até apareceram outros alunos interessados no projeto. O professor Júlio, ele já tinha uma certa inserção com a entomologia forense, mas ele trabalhava mais com as moscas, que tinham alguns interesses forense, mas associado a iscas, que foi uma coisa que ele trabalhou na pós-graduação dele. E a gente começou a desenvolver o projeto. Juntamente com o Tiago, que hoje é técnico no campus de Ituiutaba, ele desenvolvendo um trabalho de mestrado, eu e a minha amiga, a Micaela, a gente desenvolvendo iniciações científicas. Depois apareceram outros alunos que também... E aí a gente foi fazer um trabalho de sucessão entomológica com a entomologia forense. Só fazendo um parênteses, porque às vezes pode ser que nem todos que estão acompanhando aqui saibam exatamente o que é a entomologia forense. Ela é uma área que estuda os insetos, que podem ser úteis em investigações criminais, trazendo informações para auxiliar na elucidação. Pode ser do crime, de um processo investigativo como um todo. Nós temos a área que é a mais conhecida, que é a médico criminal, que são os insetos que estão associados a cadáver, mas dentro da entomologia forense também, nós temos a área de produtos armazenados, que são os insetos encontrados associados a alimentos, apesar do nome ser produtos armazenados, está relacionado com qualquer tipo de inseto relacionado com o alimento. E também a área, nós temos também a área cível, que são aqueles insetos que estão relacionados em patrimônios, por exemplo, numa casa que está infestada por cupim, para saber quando houve aquela infestação, se ela foi vendida, infestada, responsabilização. Então, nós temos essas três áreas. Vinícius, conta um pouquinho para a gente sobre a sua formação na graduação e como que você chegou até esse caminho da entomologia forense, por favor. É, então, acho que pela primeira vez na minha vida, eu vou contar uma parte sombria da minha vida acadêmica. Mas, legal, a gente se conhece há tanto tempo já, eu e a Karina já tem uma relação legal de amizade e de trabalhos, e eu não sabia que a gente tem um aspecto da nossa história muito semelhante, que é em relação ao pet, né? Eu sempre, quando eu fui em palestras e eventos, sempre os palestrantes começavam as suas palestras falando do amor que eles tinham pelos insetos desde pequeno. Tem inúmeros casos aí, relatos, e é um que eu posso citar, que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, é de um professor conhecido para a gente, para muita gente, que é o Arício Linhares. Ele falava que quando ele era pequenininho, ele montava uma espécie de carroça e amarrava essa carroça montada, feita por ele, nos besouros. E ele ia botando pedrinha em cima dos besouros para ver o quão forte esses besouros eram e o quanto de peso eles conseguiram carregar. E eu ficava, nossa, que coisa interessante, desde pequeno já tinha essa, essas ideias, essas coisas, né? Já tem outro relato de um outro pesquisador, que agora não me recordo quem é, que ele cortava, né, os balancinhos dos díteros, né? Os balancinhos seriam aquela estrutura, um par de asas que ele reduziu, em forma de halteres que dava um equilíbrio para a mosca poder voar. Ele cortava e soltava a mosca de novo para ela poder voar. Obviamente, caía no chão. E eu, eu era a pessoa que tinha uma lupa e aproveitava a incidência dos raios solares e queimava o máximo que eu podia de formiga no chão. Então, eu nunca fui uma criança que protegeu muitos insetos, assim, de modo geral, né? Mas tudo bem. Sempre, desde criança, eu sempre tive uma influência muito forte da zona rural, né? No caso do meu, das condições já é, de meu histórico familiar, parte de mãe, parte de pai também, então eu sempre fui vinculado a animais de grande porte, né? Sempre cavalo, sempre em volta de vaca, sempre em volta de ovelha e sempre tinha na cabeça que eu ia acabar entrando na veterinária. Mas os tempos foram passando e eu tive uma influência muito forte, principalmente da minha irmã, que era viciada em CSI. Todo mundo aqui conhece CSI. Já deve ter visto algum seriado, algum episódio, que ganhou uma, acho que a entomologia forense em geral, na área forense em geral, ganhou uma notoriedade muito grande depois dessa série, né? E a minha irmã e a minha mãe são ainda até hoje pessoas extremamente viciadas nessas séries. E eu acabava assistindo junto e sempre me despertando interesse daquela ideia de resolver crimes, aqueles enigmas e tudo mais. e quando eu estava próximo aí já a tomar a minha decisão, a minha escolha de qual profissão seguir, eu sofri uma certa influência de uma tia minha também, que ela sempre gostou muito de biotecnologia. Então, sempre acabei lendo bastante coisas de biotecnologia, de genética, coisas que eu pudesse mudar o mundo, digamos assim. uma ideia de criança, assim, né? O que você vai ser quando crescer? Eu quero fazer alguma coisa que vá ser útil para as pessoas que vão continuar a vida delas na terra. Então, eu acabei optando pela biologia para tentar ir para essa área da biotecnologia. Como que eu, em que momento da vida eu tomei essa decisão? Eu até hoje não faço a mais vaga ideia. Acabei que entrei, então, na biologia, né? Na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e uma das, sim, dos calouros, né? Um dos programas que os calouros tinham que passar durante a primeira semana de trote era acompanhar o PET no maior número de laboratórios que pudesse, né? Acontecer nas áreas das biológicas ali. Então, a turma do PET da UFSM pegou esses calouros e passou por todos os laboratórios. Isso no segundo dia de aula, já, né? No segundo dia dentro de uma universidade. E a gente acabou se deparando com um professor que trabalhava com entomologia forense. Ele não tinha trabalhos com entomologia forense, mas ele dava umas palestrinhas, ele sabia dominar um pouco do assunto. O professor doutor Roco Alfredo de Mari. Eu acabei, fiquei, conheci aquele laboratório, e logo depois eu simplesmente desisti de todos os outros laboratórios. Falei, eu não quero mais. Achei o que eu quero. No início, a galera continuou, eu voltei meia volta, fui lá na porta do professor, bati na porta, falei, professor, tudo bom? Sou o Vinícius, então, podemos conversar um pouco, fiquei interessado na sua linha de pesquisa. Ele, particularmente, ele trabalhava com taxonomia de lepidóptera. Então, já saiu um pouco de nada a ver com entomologia forense, assim, propriamente dita. Aí que ele me deu uma oportunidade, falou, olha, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos escrever alguma coisa, vamos tentar fazer um projetinho legal para ti. Falei, opa, legal, quero trabalhar com díptera. E aí, essa é a minha mancha do meu lado sombrio da minha vida, assim, eu confesso que minhas primeiras acho que meus primeiros dois meses acadêmicos eu trabalhei com taxonomia de díptera, tentando correr chave, identificar famílias, tudo mais, coletar, estava enlouquecido, foi aí que eu também desenvolvi uma vontade meio que frenética de coletar tudo que eu vejo e até hoje é só assim. Até que, certo ponto da minha da minha graduação, obviamente, desenvolvi amizades com meus voteranos, com pessoas que estavam mais à frente já da graduação e fui convidado a participar de um campo, né, com um dos, um dos, desses meus amigos acadêmicos, né, Miguel Machado, que hoje é um doutor, né, Miguel Machado, aracnólogo. E ele acabou falando pra mim, cara, vamos com a gente lá, eu vou botar, eu vou colocar umas armadilhas de queda no solo e com certeza vai cair um monte de colióptra. Colióptra são uns bichinhos legais aí que provavelmente tu vai coletar, quando tu for coletar tuas dípteras numa carcaça, tu vai encontrar esses besouros também, então quem sabe tu não pega os besouros pra ti, dá uma triada, dá uma brincada com eles, vê o que que tu acha. O que que eu acho é que eu tô há oito anos já trabalhando com os besouros depois dessa sábia decisão, né, fomos pra campo, todo mundo quase morreu de leptospirose, mas estamos aí salvos e hoje essa começou, esse foi o início, né, do meu trabalho com os besouros, né, com, então sim, já trabalhei, eu tive um um lapso, assim, de loucura, fui trabalhar com díptera, mas consegui retomar a lucidez e continuei com os besouros mesmo. Sabia que você tinha um pezinho com os díptera, cabia, porque a gente fala muito pessoal entre díptera e coleóptera nas moscas e nos besouros, porque são os dois grupos de maior importância dentro da entomologia forense, porque são os mais coletados, associados a corpos em decomposição, nos casos de contaminação a gente tem principalmente besouros, coleópteros, mas podemos ter também larvas de leptoptera, algumas larvas de mariposa, tem outros organismos, mas esses dois são os principais, especialmente com relação a tempo de morte, ao processo, à entomologia à área médico-criminal, para trazer informações relacionadas a um homicídio, a um crime violento, né? Então, por isso que a gente fala bastante, e a gente entra nesse embate porque cada um quer defender o seu grupo de amor, né? Eu trabalho com díptora, quando eu comecei lá na graduação, a gente fez um trabalho de sucessão ecológica, a gente utiliza o porco suíno como modelo, porque ele é o mais próximo dos humanos, então, para a gente ver o processo de decomposição, como se dá, e coletar os insetos para ver o que esses insetos podem trazer de informação para a gente, relacionar com esse tempo de decomposição, a espécie que aparece, a área em que aquela espécie é encontrada, se ela pode ser um indicador de área para a gente, e aí a gente fala muito entre moscas e besouros, né? E aí, Vinícius, conta então um pouquinho para a gente como é que você passou então a fazer, como que foi a procura para você chegar no mestrado, na Unicamp, continuar esses estudos, como que foi essa transição da graduação para a pós-graduação, por favor? É, então, eu terminei minha graduação em 2012, não, perdão, em 2015, né, entrei em 2012, e logo, já em dezembro de 2016, acabei fazendo a prova no mestrado, na Unicamp, mas, voltando um pouquinho, como eu disse, o Roco, que era o meu orientador durante a graduação, ele trabalhava com Lepidoptera, então, eu meio que já andava meio sozinho, assim, na identificação dos bichos, e enchendo o saco do maior número de pessoas que eu podia durante essa trajetória, então, eu tinha dúvidas, mandava e-mail para umas pessoas, achava o e-mail deles no e-mail, mandava e-mail, era aquela pirralho chato mesmo, mandava e-mail, e muitos deles me ajudavam, me ajudam até hoje, são pessoas fantásticas, assim, eu lembro que eu mandei muitos e-mails do Pedro Giovanni, que é um ecólogo fantástico de Scarabini, Fernando Leivas, que é especialista em estéride, então, eu mandava e-mail para essas pessoas, eles me auxiliavam, como aluno de graduação, querendo sempre me aprofundar um pouco mais no estudo dos tesouros, e foi aí que durante o congresso em Montevidéu, né, o Congresso de Zoologia do Uruguai, eu, com o livro de resumos na mão, né, do evento todo, eu comecei a folhar, a enlaçar tudo que era entomologia forense, tudo que tinha a ver com entomologia forense, e eu, não tem como olhar, assim, assistir a apresentação de todo mundo num congresso, né, então, acabei enlaçando e focando naqueles direto, então, tinha um lá que me chamou atenção, que era de Díptra, né, e era mais, e era de brasileiros também, então, acabei indo nesse, trocar uma ideia com esse pessoal aí, então, essa já é a minha dica que eu dou para as pessoas da graduação que estão me assistindo aí, não tenho vergonha de falar com as pessoas não, viu, que é justamente nessa aí que a gente descobre o nosso caminho, a gente faz contatos, que é uma coisa interessantíssima no nosso mundo acadêmico, né, e nesse dia eu conheci, então, duas pessoas, que foi a Tamires Barbosa e a Thaís, né, Thaís que até hoje segue aí na entomologia forense, é, junto também na linha de pesquisa, e eu comecei a conversar com elas, comecei a falar sobre entomologia forense, elas eram, então, as duas eram graduandas da biologia da UFPEL, né, e aí, a orientadora de vocês, a orientadora não estava, né, no congresso, a doutora Patrícia Tissen, no momento ela não estava, mas uma delas me falou, olha, ela vai dar um, ela vai dar um curso, né, na UFPEL, de tal, 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 aí eu falei, ah, quer saber, bora, vamos lá, e esperei o dia desse curso, fiz a inscrição, peguei um ônibus, saí em Santa Maria, fui para Pelotas, não é muito perto, e fui, fui com a mochilinha nas costas, fiz o curso, passei o dia todo, e foi lá que eu conheci a Patrícia Tissen, então, a professora, que no momento ela era docente da Universidade Federal de Pelotas, comecei a conversar com ela, e ela falou, olha, eu comentei com ela, olha, eu tenho a vontade de trabalhar com a entomologia forense, o meu orientador, infelizmente, ele não pode me dar muito suporte teórico nesse sentido, mas eu posso seguir com uma linha de pesquisa, porque a gente tem a grana de projeto, então, dava para seguir, dava para montar um projetinho, eu só precisava de alguém que me ajudasse a fazer um delineamento experimental, como começar, por onde começar, essa é uma das primeiras coisas que eu estava mais nervoso, assim, no sentido de como começar, por onde começar, o que eu devo procurar, né, para fazer um trabalho bonitinho, e, então, acabei estreitando meus laços com a Patrícia, ela abriu a porta do laboratório para mim, lá na UFPEL, e eu ia aqui, uma vez por semestre, eu ia lá ficar pentelhando na volta, ficar perguntando o que o pessoal estava fazendo, mas eu sempre fui muito relutante com a questão de, ah, eu quero trabalhar com besouros, por quê? Porque a linha de pesquisa da Patrícia é com díptera, então, ela sempre trabalhou com essa parte de terapia larval, taxonomia de díptera, né, os aspectos ecológicos de díptera, nesse sentido. A gente fala com as moscas, né, Vinícius, o Vinícius sempre ali em contato com os moscas, né? Exatamente, sempre que teve alguém, mas ainda sempre com o meu lado relutante, de, ah, vamos seguir aí, eu queria com o besouro, ela falou, não, tranquilo, segue com os besouros, eu vou te ajudar, abri o laboratório, me deu tudo que eu precisasse, assim, para poder trabalhar, para começar meus estudos, e eu em Santa Maria, trabalhando, 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 sempre trocando e-mail, mandando mensagem, e, aí, quando eu estava terminando a minha graduação, fiz meu TCC com isso, né, com levantamento de de carcaça, de sessão ecológica, né, flotão de espaços, passei dois anos coletando direto, em carcaça de rato, foi aí que eu decidi, não, vou fazer um mestrado, eu vou fazer um mestrado com ela, aí, falei para ela, ó, gostaria de fazer o mestrado, não sei o que, vamos fazer, ela falou, bora, faz a prova da UFPEL, vem para cá, eu, bora, vou morar em Pelotas agora, vamos para lá, aí, quando eu estava para fazer a prova, eu estava estudando, enlouquecido, ah, e eu lembro também que a prova lá era a parasitologia, e não sei por que motivos, na grade curricular da, da biologia da, da UFSM, não tinha a parasitologia, então, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a prova, eu me enfiei lá na veterinária, fui fazer uma disciplina de parasitologia com a veterinária, lá na, na veterinária, fiz, gostei bastante, e tal, então, quando eu estava quase fazendo a prova, ela me manda um e-mail, e falou, então, eu passei num, um concurso, e eu estou indo embora de Pelotas, estou indo para, para São Paulo, né, vou, passei na Unicamp, estou indo para lá, só que daí, já era outro estado, né, então, já ficou mais difícil, mas eu, como não fui, nunca fui uma pessoa muito apegada, assim, a lugares, eu falei, bora, vamos lá, eu lembro que eu fui fazer a prova, e eu voltei num domingo, para o Rio Grande do Sul, eu cheguei e falei, eu nem tinha contado para minha mãe, falei, mãe, eu vou fazer uma, fiz uma prova, depois eu contei para ela, fiz uma prova, e passei, e eu vou mudar para São Paulo, e ela falou, não, tudo bem, minha mãe toda calma, minha mãe é a passadora de pano, aquela que sempre acalma as pessoas, aí ela veio assim, não, tudo bem, vamos se organizar, vamos, vamos pensar como vai fazer, porque tem toda mudança, eu falei, eu comprei a passagem para quinta-feira já, aí eu surtei a bichinha, coitada, né, mas deu tudo certo, fui para Campinas, fiz o mestrado, também com a Patrícia, né, acabou me adotando. E aí, na taxonomia de coleópteros, né? Isso, daí trabalhando sempre com a taxonomia de coleópteros, e aí esse trabalho, uma coisa interessante, esse trabalho que, desses meus dois anos trabalhando, coletando, desculpa te interromper um pouquinho, mas explica um pouquinho, o que é a taxonomia para o pessoal? Ah, tá, ó, então, é, na entomologia forense, como a Karina já explicou, a gente usa, né, a, a biologia das espécies, como uma ferramenta alternativa para a elucidação desses casos criminais, ou seja, a gente vai numa cena, a gente não é, se vai numa cena do crime, coleta um besouro, ou uma mosca, ou qualquer ser vivo, a gente, a partir das condições biológicas, tempo de vida deste besouro em específico, a gente acaba estimando o intervalo pós-morte. Mas antes disso, antes da gente poder fazer essa estimativa do intervalo pós-morte, uma coisa que a gente tem que saber que é primordial é, qual é o nome da espécie? E é aí que o taxonomia estrena. O taxonomista é aquela pessoa que dá nome para as coisas. É a grande, as pessoas, muitas pessoas odeiam a biologia porque tem nome para tudo, né, tu não tem uns nomezinhos complicados, então, o taxonomista é aquele que dá um nome para os táxons, pega um determinado ser vivo, estuda a morfologia dessa espécie, desse indivíduo, e vê se, baseado nessa morfologia, a qual grupo ele vai ser, ele vai ser alocado. Ou seja, o biólogo taxonomista, ele tem uma vontade exercebada de organizar as coisas. Ele está sempre organizando, sempre colocando as bolinhas e os quadradinhos das devidas posições, dando nome para elas. Então, por que que o homo sapiens, como é que sabe que o homo sapiens é um homo sapiens? Porque existem características morfológicas que colocam todos os homo sapiens dentro de um grupo, né? No caso, tem o epíteto genérico e o epíteto específico, que é o homo, gênero e o sapiens, a espécie. Então, a taxonomia, basicamente, é isso, é a organização, organizar o maior número de agrupamentos para facilitar os processos de entendimento da vida. Muito bom. Então, eu vou só dar uma paradinha que nós temos perguntas para vocês. Vamos chamar o Rafael para poder participar aqui conosco. Oi, Rafa. Boa noite. Oi, tudo bem? Eu tenho uma pergunta da Amanda. Ela pergunta, fiquei com dúvida de saber, como a entomologia forense e a parasitologia se intercalam? Que tipo de pesquisa podem ser feitas? Vamos lá, então. Vou responder e ser complemento, Vinícius. A entomologia forense, ela se intercala com a parasitologia, porque ela estuda insetos que podem ser vetores mecânicos de doenças. pelo ambiente, o substrato onde esses insetos se encontram, eles podem veicular algum tipo de patógeno. Ou também, isso eu estou falando na área médico criminal, por exemplo. Então, ele vai lá no cadáver, ele pode se contaminar com algum patógeno e levar isso para uma outra superfície, um outro ambiente, porque a gente sabe que muitos desses insetos, eles não são estritamente necrófagos. Eles não só se alimentam da carcaça, eles podem estar em outros ambientes. Ou mesmo, não só de alimentação, mas de andar para outros ambientes e aí levar esses contaminantes, essas bactérias, ovos de parasitos para outros lugares. Então, e além disso, a gente tem também as espécies que podem ser causadoras de míases, que são as famosas bicheiras. E aí, entra lá naquela parte, entra na parte médico legal também, mas já na área de crimes contra pessoas. Por exemplo, pessoas que necessitam de cuidados de outras ou incapazes, e que são privadas desses cuidados, aí não tem a higiene correta, pode vir a desenvolver miase. E aí, entra dentro da entomologia forense, porque a gente vai fazer a identificação dessa larva de mosca que parasitou a pessoa, que está infestando essa pessoa, para saber qual é a espécie, quanto tempo ela está lá, para fazer essa relação de linha do tempo e saber quando a pessoa foi contaminada. Então, entra nesse tipo de pesquisa, aí a gente pode fazer. Desde a parte de taxonomia, que é a identificação dessas espécies, dos adultos, das larvas, características morfológicas que auxiliem, o tempo de desenvolvimento, fazer estudos de biologia, para ver em quanto tempo aquela espécie se desenvolve em determinadas condições para fazer essas associações, aí tem inúmeras possibilidades de campo de pesquisa, né? Quer complementar, Vinícius? Acho que está extremamente bem respondido. Muito bom. Nós temos mais uma, Rafa. Nós temos mais uma pergunta? A outra pergunta é da Tainara. Ela pergunta, tirando os foliópteros e os gíferas, quais são os insetos que apresentam uma importância na entomologia floresta? Eu posso tomar frente agora. Então, como vocês podem ter percebido já, existe uma fauna que compõe uma carcaça ou um cadáver. Porque eu gosto sempre de falar que essa matéria orgânica em decomposição, ela é um recurso efêmero, ou seja, ela é um recurso que ela tem tempo de disponibilidade. Então, há uma intensa competição de insetos. Começando com os dípteros, né? Que são, pela forma de locomoção e pela parte olfatória também, eles conseguem detectar muito mais rápido, onde uma carcaça ou um cadáver está. Uma matéria orgânica em decomposição de urinidade animal em geral. Seguido pelos coliópteros, mas ainda, respondendo a pergunta da Tainara, existem ortópteras que são usados também, são já... Lepidópteras, ou seja, os ortópteras seriam... Isso, os gafanhotos. Os gafanhotos. Os lepidópteros, né? As borboletas, as mariposas, né? Agora, os isópteras também, né? No modo geral, porque, assim, se tratando de morte violenta, eles não são tão utilizados. Mas como a gente está tratando de entomologia forense, e a Karina, ela deu uma pincelada lá, que dentro da entomologia forense existem sub-áreas, né? A mais conversada é a médico criminal, médico legal. Mas existem ainda a entomologia agrícola, a entomologia cível, né? Que seriam comedimentos, por exemplo, contra uma residência, por infestação de cupim, por exemplo. Ou seja, se existe uma infestação de cupim... Pode falar, Karina. Antes da gente mudar de área, para falar desses outros exemplos, um grupo que é também de uma importância relativa dentro da área médico criminal relacionada com cadáver e carcaças são os imenópteras, as formigas principalmente. Por quê? Elas podem causar lesões no cadáver que podem ser confundidas com lesões antes da morte e aí gerar dúvidas. Então, a gente precisa também fazer observação. E, além disso, elas podem ser predadoras das espécies de mosca e de alguns coléupteos que estão consumindo o cadáver ou a carcaça. Então, isso pode interferir no processo de decomposição. Então, a gente sempre precisa também verificar a presença deles. é um grupo também importante dentro da entomologia forense. Mas nas outras áreas, é como o Vinícius está falando, aí a gente tem cupins, temos, pode ter barata, pode ter as mariposas, como eu falei, contaminando alimento, principalmente em bolacha, biscoito, né? Aí fica a gosto do queijo. Mas bolacha recheada, é bem comum a gente encontrar larva de mariposa. Alguém já deve ter visto o que encontra, parece um algodãozinho, que aquilo lá é uma secreção que a larva faz para formar o casulo. E aí a gente pode encontrar, e aí pode encontrar também furos, buracos, e por aí vai. Outro de alimento. Aí, olha eu me contradizendo, né? É muito comum a gente encontrar besouros em feijão, em grãos em geral. Então, lá no feijão, a gente tem um parúmico, que é um tipo de besouro. Pode acontecer no arroz, é muito comum também dar uma mariposinha, uma micro-lepidópera, que também pode infestar arroz. Então, aí entra diversos, né? Diversas espécies podem ter importância, diversas grupos. Ainda nos eminóteras tem as vespas também, que elas acabam causando certa, predam outras espécies que podem ser diretamente usadas para a entomologia folhense. Além de grupo, eu sei que a pergunta foi de insetos, né? Mas a gente tem os aracnides, né? Os acros também podem ser usados. E a gente tem, inclusive, trabalhos que mostram que os camarões, os cacinhos, eles também podem ser utilizados. Então, o pessoal que gosta de comer calarão, não vou falar mais nada. Não, eu só queria pegar um gancho da pergunta. Eu vi uma vez falando que a entomologia folhense, não talvez a folhense, mas que alguns insetos, eles também serviriam para, vou falar assim, eu vou falar de um grosso modo, eles limpam peças para museu, vou falar assim, né? Eu achei muito interessante, porque aí eu vi, né, eles pegaram um crânio e colocaram uma espécie, eu não lembro o nome desse coleóptero. E ele limpou tudo, ficou assim, como se tivesse colocado ali, né, na água, naquela água oxigenada, com aqueles produtos todos, né? Eu queria assim, existe também essa possibilidade do trabalho do entomologista em museus, trabalhando assim, na forma de, na parte de conservação, de manutenção de peça, isso existe mesmo? Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente? Acho que a Karine sabe do que eu vou falar, né? tem uma espécie que é muito comum utilizada, que é a Dermestis maculatus, que é um dermestídeo. Ele tem o aparelho bucal modificado, com dois côndolos, assim como uma modificação, um aparelho intestinal para poder digerir tecido rígido, com alto grau de queridensitização, com muita queratina. Então, eles são utilizados muito em peças de museu para a parte da taxidermia, quem vai fazer, remontar a ossada de algum mamífero, ou alguma outra parte, que é o que eles chamam de Dermestário, ou seja, põe essa determinada carcaça dentro de uma caixa, com um monte de Dermestis, porque como eles são besouros pequenininhos, com quase um centímetro, pouco mais de um centímetro, eles conseguem ter acesso a locais que o ser humano com uma pinça, com uma raspagem, não consegue acessar. Então, eles limpam muito mais uma ossada que o ser humano é capaz de fazer. Existem também, obviamente, produtos químicos que fazem esse processo, né? Mas, aí, o pessoal que não curte utilizar... Puxando um gancho com a entomologia forense, até explica porque normalmente a gente encontra mais os coleópteros, os besouros, na fase final do processo de decomposição, porque normalmente eles vão atrás dessas substâncias mais queratinizadas. Então, para remover tendões, a pele, o tecido que já está bastante seco ali próximo aos ossos, normalmente é mais na fase final do processo de decomposição que a gente tem os coleópteros associados. E aí, tem essa possibilidade sim de ir para o museu. Ah, muito bom. É, tem essa parte que é, na verdade, que é uma condição evolutiva, né? De evitar a competição entre dois grupos que são muito ricos e abundantes em um recurso que, como eu disse, ele é efêmero. Tem um trabalho do Krausson, de 1881, que ele falou justamente isso. Eu adaptei as falas dele para dizer que os besouros eles são insetos cordiais, ou se eles deixaram os díperos, ah, vai então, filho, vai, já que tu quer ficar com as partes mais molinhas, vai, então, eles como como cavaleiros que são, ficaram para depois. É, tá certo. Não vamos falar nada sobre isso, né, Karina? Não, eu vou comigo ter de comentar por enquanto. Ele é convidado, deixa. Bom, aí, só para a gente pegar agora um pouco da trajetória da profissão mesmo, né, vocês fizeram, né, fizeram o mestrado, Karina, doutorado, Vinícius está fazendo o seu doutorado, mas aí, eu estou fazendo essa pergunta, porque na verdade tem uma pergunta que vai falar isso, né, vocês já entraram, né, ali na questão de atuar como entomologista forense, vamos falar assim, ao vivo ali, né, na cena, e aí eu vou chamar o Rafa para fazer a pergunta, porque eu quero que vocês contem agora a profissão do entomologista forense, tá, eu sei que assim, embora vocês tenham atuado em áreas acadêmicas, mas eu tenho certeza que nessas andanças aí vocês fizeram algum estágio, e eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, estágios, é, algum lugar que vocês puderam estar praticando, é, essa, essa atuação mesmo de entomologista forense, tá, então nós vamos chamar o Rafa para ele poder fazer a pergunta da nossa, do participante lá do chat. Pergunta é da Rafa Guimarães, a pergunta é a seguinte, a Karina falou sobre a entomologia na resolução de crimes, e ela queria saber se algum de vocês já, né, trabalhou no caso, assim, já participou de algum desse tipo de trabalho, como foi? Ah, eu vou começar depois se você complementa, tá, Vini? Primeiro, para a gente ir diretamente a uma cena de crime, nós, enquanto entomólogos e na área acadêmica, nós não somos permitidos, por quê? Isso é realizado por peritos, você precisa ser um perito criminal da polícia, civil, federal, enfim, mas você precisa ser um perito para poder estar numa cena de crime, a não ser quando a gente é designado pela justiça para estar numa cena de crime, mas normalmente não somos nós que coletamos o material, esse material é coletado por um perito e encaminhado, seguindo todos os protocolos de coleta do vestígio entomológico, a forma de armazenamento, o que precisa ser embalagens, identificado, enfim, tem toda uma cadeia de processos que precisa ser seguido para não ferir isso enquanto prova, para que ela não seja contestada e perca o seu valor dentro daquele processo, então a gente não atua diretamente na cena de crime, então quando tem eles enviam para a gente, eu já participei na minha época de pós-graduação, era muito comum a polícia lá de Campinas, os peritos do estado de São Paulo como um todo, levarem algumas amostras, mandarem para o nosso laboratório, por ser um laboratório de referência para a entomologia forense, porque a gente realizou bastantes estudos, o pessoal lá ainda realiza alguns estudos na entomologia forense diretamente, outros já foram para a parte de taxonomia, as outras áreas de pesquisa, mas é bastante comum ainda eles recebem amostras para fazer identificações, então quando eu estava lá eu vou exemplificar com dois casos para vocês bem rapidamente, para falar que a gente já atuou sim, um foi um caso de um rapaz que foi encontrado morto num quarto de um hotel, ele estava apoiado na privada do banheiro e já estava com bastante larvas, os investigadores a polícia encontrou, ele foi mandado para fazer a necrópsia e a suspeita é que ele tinha tido overdose, mas quando eles fizeram a análise dos órgãos internos não tinham as características clássicas de um quadro de overdose, então aí surgiu uma dúvida, será que realmente foi overdose ou não? E eles haviam coletado as larvas que estavam presentes naquele cadáver e aí mandaram para a gente, pediu para a gente verificar se tinha ou não a presença de alguma substância química, eles desconfiavam que era uma overdose de cocaína, eles mandaram para a gente verificar se tinha ou não a presença de cocaína e a gente aplicou uma técnica chamada de imunistoquímica que é a gente faz cortes histológicos do tecido da larva e faz uma reação imunológica para ver se tem a presença do anticorpo para aquela substância, no caso o anticorpo é o antibesoi e o ecognina para a cocaína e a gente fez a análise e fez a comparação com uma larva da mesma espécie mas de criação do laboratório que a gente sabia que não tinha a presença da droga e aí detectou foi positivo a gente viu que realmente tinha a presença da cocaína naquela larva e aí eles foram investigar e descobriram que não tinha o quadro característico nos órgãos do rapaz porque naquela época estava circulando na região de Campinas um lote de cocaína com um grau de pureza tão alto que o rapaz teve uma overdose muito rápida e não houve tempo suficiente para ter uma alteração dos órgãos que seria alteração clássica e a gente já recebeu também por exemplo larvas que estavam infestando alimentos uma mulher de São Paulo comprou um salgado numa padaria quando ela foi comer um salgado de um pão de calabresa estava cheio de larvas de mosca e aí ela foi na polícia deu queixa fez um boletim de ocorrência essas larvas foram encaminhadas para a perícia e o perito responsável mandou para a gente para a gente tentar fazer identificação e a determinação de tempo de desenvolvimento e aí nós vimos que realmente a infestação tinha ocorrido antes do momento em que ela comprou esse salgado responsabilizando o estabelecimento que vendeu porque vendeu em condições impróprias para consumo humano então a gente faz mas é mais nesse sentido de quando a gente recebe o material a gente não vai diretamente na cena do crime que isso é o papel do perito ou quando a gente é designado mas aí são casos mais raros normalmente é o próprio perito que vai diretamente na cena do crime quer complementar Vinícius? É como a Carinha já falou existe um nome para isso que a gente chama de perito ad hoc que é quando um perito ele é designado por um determinado juiz para um determinado caso criminal e essas partes da entomologia às vezes dependendo da polícia ela tem os peritos que fazem parte da equipe e eles não não conseguem identificar não conseguem datar um tempo de morte por exemplo utilizando os insetos então eles acabam recorrendo pesquisadores de acordo com a expertise para poder auxiliar nesse caso então eles seriam peritos mas seriam peritos ad hoc eu particularmente já tive um pouco menos acesso assim a essa parte mais criminal em cena de crime particularmente não mas eu já tive uma participação sim rápida em casos no Instituto Geral de Perícia de Porto Alegre tem trabalhos aí que estão para sair sobre o IPM calculado com esses insetos para determinar o tempo de morte dessas vítimas são três são três vítimas na grande Porto Alegre não necessariamente na cidade de Porto Alegre e geralmente eu no caso a minha participação nisso é justamente fazer a identificação do inseto e a partir disso fazer uma estimativa do intervalo pós-morte para saber se o álibi de um determinado suspeito bate com o tempo que o dado entomológico está nos dizendo então a entomologia forense ela serve também para confrontar com os dados levantados pelos peritos por outras vias de investigação por isso que é uma coisa muito delicada para quem vai intervular com entomologia forense não pode simplesmente decidir vou trabalhar e agora sou um perito criminal entomólogo forense não porque um erro na identificação e no cálculo de intervalo pós-morte de um determinado inseto pode acabar inocentando um culpado ou até mesmo culpando um inocente e é uma coisa grave então tem que levar um certo cuidado é feito tem toda uma cadeia de custódia para para os indícios para as evidências tem todo um cuidado tem um estudo em cima disso para que se possa chegar a elucidação desse caso a minha participação assim já é mais hoje em dia ainda é quase que exclusivamente a partir da identificação do inseto que vai ser usado com essa ferramenta é e daí eu já puxo o gancho para o que a Karine perguntou a respeito de estágios por quê quais são as possibilidades para quem está na graduação quem tem interesse se identificou com a área primeiro começar o estágio num laboratório porque o passo primordial para você trabalhar com a entomologia forense é saber fazer uma identificação correta você não consegue ter nenhuma outra informação do inseto se você não faz a correta identificação então aí você pode ir para um laboratório para conhecer sobre os grupos de inseto ver a parte de identificação estudos de biologia agora da área específica eu sei que muitos institutos de criminalística tem a possibilidade de estágio formalizado para alunos de graduação por um tempo não são todos porque nem todos trabalham com todas as áreas tem laboratórios de criminalística que não trabalham com a área de entomologia forense eles mandam isso para outro laboratório para fazer a análise desse vestígio entomológico então a possibilidade o que eu sugiro para vocês que se identificaram com a área é primeiro gostei qual grupo eu gosto mais vou para as moscas que eu acho que é um dos melhores grupos procure um laboratório um professor que trabalhe com díptera os díptera de importância forense não especificamente só os de importância forense mas por exemplo califorídeo sarcofagídeo que são espécies que podem ser relacionadas mas você pode trabalhar com a parte de desenvolvimento para ver informações sobre a biologia desse inseto para ser utilizada lá numa cena de crime a parte de taxonomia para identificação que é para onde eu e o Vinícius fomos nós dois trabalhamos hoje dentro da área acadêmica com taxonomia eu com as moscas com o cercofage que é uma família de mosca que tem importância forense mas também tem moscas que são coprófagas que se alimentam de fezes então tem essa importância sanitária também de ser vetores mecânicos de doenças algumas podem causar amíase eventualmente o Vinícius já foi para a taxonomia dos desouros lá com coleóptera então seria se inserir em um laboratório para conhecer essa área para ver qual grupo gosta e depois posteriormente não mas eu não quero a parte acadêmica eu não quero a parte de pesquisa aí tem que ir para a parte de perícia e estudar para um concurso público de perito é e também tem um parêntese também que é não necessariamente quer trabalhar com forense mas não quer trabalhar com a entomologia lembrar que também existem N áreas forenses assim a gente está falando de entomologia porque a área de insetos que eu e a Karina a gente trabalha que a Karina a gente trabalha mas existem papiloscopia forense documentoscopia forense botânica forense existem inúmeros casos forense o que seria o forense seria tudo aquilo que é relativo à justiça tudo aquilo que é levado à tribuna tudo aquilo que sofre um processo judicial e é usado uma técnica científica é uma técnica forense então gosto de forense sou apaixonado quero ser um CSI ótimo legal mas não gosta de inseto tem outras áreas também dá para seguir mas se não quer acadêmica se não tem esse vestígio de seguir na área acadêmica realmente daí tem estudar para um concurso que daí vai ser um período concursado com certeza de grande sucesso e dentro dessa área isso eu falo pergunto para você Vinícius e para a Karina quais dificuldades que vocês tiveram faz um panorama quais são as dificuldades que eu tive para me estabelecer nessa área da biodiversidade e do ambiente o que vocês podem me falar olha posso começar a minha grande dificuldade foi que durante toda a minha toda a minha carreira parece que tem uma carreira de anos mas durante assim todo o meu percurso até agora eu sempre acompanhei pesquisadores docentes que não trabalhavam diretamente com a minha linha de pesquisa o Roco por exemplo que foi e o meu pai acadêmico foi uma pessoa que me ajudou foi uma pessoa que me incentivou muito a trabalhar que ele veio a falecer durante um dos nossos trabalhos em conjunto né infelizmente hoje tem espécies aí com o nome dele então ele está aí ele vai ser para sempre um coliópter andando aí pela vida e essa essa foi a grande dificuldade que eu encontrei de sempre trabalhar com pessoas que não trabalharam direto hoje em dia eu já estou trabalhando diretamente foi não até eu ia falar que por um lado foi uma dificuldade mas foi uma coisa também que te beneficiou porque você conheceu diferentes lugares e foi atrás dos pesquisadores né que isso também apesar de ser uma dificuldade não foi um impeditivo para você trabalhar com a entomologia florence né exatamente é tinha a questão do Roco trabalhando com as epidópticas a Patrícia trabalhando né com os díperes daí agora que eu estou apesar de eu ser doutorando da Unicamp hoje eu estou residindo em Cuiabá no qual eu faço parte do laboratório do professor o doutor Fernando Vaz de Mello onde tem uma coleção gigantesca com tudo que posso imaginar de besouros e que facilita muito o meu trabalho na taxonomia então até hoje assim posso dizer que esse meu caminho ele foi um pouco mais dificultado justamente por essa distância que eu posso dizer distância de certo modo né de um pesquisador propriamente dito de coleóptra é eu acho que para mim assim a grande dificuldade é que primeiro a gente tem uma restrição principalmente quando eu parti para a área da taxonomia a gente tem uma restrição de verbas para financiamento de projetos em taxonomia e infelizmente a gente precisa ter o suporte financeiro para desenvolver o projeto para comprar alfinete em termológico para preparar o material para consertar uma lupa para poder fazer a identificação então isso eu acho que é uma dificuldade que existe e lá do começo para os trabalhos de biologia de sucessão entomológica no campo é a questão de tempo não não digo que foi uma dificuldade mas eu acho que vale a pena ressaltar porque é trabalhoso porque você está trabalhando com um processo que não tem como parar o processo de decomposição você não tem que falar ah não hoje é feriado para aí que eu não vou fazer coleta hoje porque é feriado não vou trabalhar não você precisa acompanhar do começo ao fim assim como quando eu também fiz trabalho de desenvolvimento a mosca coloca o ovo ou a larva no final de semana você não tem como falar filha segura aí um pouquinho põe na segunda feira não é quando ela está pronta então é trabalhoso nesse sentido eu acho que vale a pena a gente ressaltar depois que você está com o inseto coletado aí você faz o seu horário de trabalho no seu tempo ou da forma como você trabalha melhor mas nesse processo inicial vale a pena ressaltar que o processo é trabalhoso bom nós temos nós já vamos fazer mais uma perguntinha e vamos já caminhando para o final já da nossa transmissão mas Rafa vamos fazer mais uma perguntinha aqui do nosso chat da Gabriela Venturinho a Gabriela Venturinho ela pergunta como que o aquecimento global interfere nos padrões já determinados dentro da entomologia forense Kevin posso posso começar o seu complemento é é uma pergunta muito boa muito boa com complexo é com N respostas tem inúmeras respostas aí que a gente pode dar porque na verdade assim é os trabalhos para responder essa pergunta eles estão em desenvolvimento que a gente está nessa zona de transição entre aquecimento global que é uma coisa evidente isso é indiscutível mas sim eles afetam de certo modo o ciclo biológico dos insetos por quê? o que o desenvolvimento dos insetos isso inclusive a Karina pode falar com mais propriedade porque ela já trabalhou com desenvolvimento de insetos com a parte que mostram que as espécies em altas temperaturas em altas quando eu jogo lá para cima nos 35 40 graus elas têm um intervalo curto de desenvolvimento e muitas vezes não chegam até a fase adulta elas acabam falecendo antes na fase matura ou eles não conseguem eles não conseguem nem eclodir dos ovinhos das moscas assim como a extremidade o extremo inferior também é verdade se está muito frio as larvas também não conseguem se desenvolver existe um linear que é ali em torno dos 25 graus que é o ótimo que seria assim o ótimo para o desenvolvimento dos insetos então com o aquecimento global a gente pode acabar obviamente está subindo a temperatura né isso vai dar um desequilíbrio né biológico no desenvolvimento dessas espécies e que está chegando aí a extinção né de algumas espécies e a gente sabe que causando extinção de algumas espécies já começa desequilíbrios acontecendo no ecossistema e aí vira uma cadeia sem fim né de coisas mas aí acho que a Caidinha aqui pode dar uma complementada e falar um pouco mais mas eu acho que é exatamente nesse sentido a gente tem alguns trabalhos tem um trabalho muito interessante do Reiter não me lembro o ano agora que foi um dos primeiros que começou a ver essa questão de alterações climáticas nos insetos e isso interfere diretamente porque é como o Vinícius disse a gente principalmente para determinação do tempo de morte do IPM que é o que a gente fala né que é o intervalo pós-morte que é o período desde que ocorreu a morte até quando aquele cadáver foi encontrado a gente utiliza o inseto mas se as condições externas interferem naquele tempo de desenvolvimento nós precisamos fazer essas inferências e aí esses padrões do entomologia florence vão sofrer alterações porque a gente pode ter alteração de espécie que está presente em uma determinada área com essas mudanças de temperatura principalmente aquilo se altera e uma espécie que anteriormente era encontrada naquela área passa a não ser mais encontrada lá porque ela sai da faixa de temperatura ótima para ela se desenvolver então ela não consegue mais estar presente naquele ambiente e aí isso interfere a gente tem que ver o padrão de outra espécie esse tempo de desenvolvimento quando a temperatura está muito alta a espécie desenvolve mais rapidamente ou até temperaturas muito baixas porque a gente sabe que a gente tem invernos mais rigorosos por exemplo e aí a espécie por exemplo o crisomial bíceps que é aquela mosca varejeira que a gente conhece aquela verdinha metálico brilhante que às vezes aparece quando a gente está fazendo churrasco ela é uma espécie que em temperatura a 12 graus ela não consegue se desenvolver o ovo eclode a larva mas a larva não consegue fazer as suas mudas mesmo com o alimento disponível com outras condições favoráveis a temperatura interfere significativamente ela não consegue se desenvolver então isso altera porque a albíceps ela é uma das principais espécies de califorídeo que estão associadas com cadáveres aqui na nossa região principalmente aqui no sudeste do Brasil e aí isso se altera tem essa variação e a gente tem que partir para outros organismos indicadores forenses para conseguir fazer as mesmas análises e tem que levar todas essas modificações em conta muito bom muito bem gente estamos chegando ao final da nossa transmissão mas antes eu quero pedir para cada um que fale um pouquinho dê uma dica sabe para aquele aluno aquela pessoa que está finalizou a graduação que é seguir essa área de entomologia forense eu gostaria que vocês dessem dicas dessem orientação assim o que eles poderiam estar fazendo de que forma poderiam estar fazendo isso aí seria um recadinho assim final para isso Bom vou começar agora Vim depois eu vou acabar para você eu acho que se você se for para fazer uma dica na graduação ou se você está fazendo uma dica ou se você está fazendo uma dica procura no prato óleo mas eu acho que seu microfone está falhando um pouquinho repete novamente repete por favor o que você falou porque deu uma interferência Ah, vamos lá ver se agora vocês estão me ouvindo bem se tem algum problema vocês me arremiam o que eu estou dizendo é que se você finalizou a graduação ou está no curso de graduação e se interessa pela área de entomologia forense eu sugiro procurar um laboratório que esteja trabalhando com essas áreas para vocês conhecerem e também procuram bibliografias nós temos diversos artigos inclusive nós podemos passar depois a gente com a família contato tanto eu quanto o ministro temos muita bibliografia para passar para vocês conheçam a área e se inspiram no laboratório de pesquisa e vocês querem diretamente a parte de experiência aí é estudar para concurso mas desde a área acadêmica nós temos inúmeras possibilidades de pesquisa nós temos uma área excelente eu particularmente vou sugerir vocês saírem procurar o Zipra temos grupos muito bons pelo Brasil todo nós temos pesquisadores muito bons trabalhando tanto com o Zipra quanto com a Ópera e isso é de uma forma porque então hoje eu falei que ela dá diversas oportunidades para vocês de explanação de conhecimento nós já viajamos para diversos museus para visitar material depois de estar em coleções científicas então nós temos essa interação direta eu acho que é uma área maravilhosa e a minha dica seria procure conheça e se insira naquilo que você gosta mais procure uma linha de pesquisa em um laboratório e você mais ou menos meu discurso final é justamente esse também para quem tem interesse e quer em continuar existe ainda muita coisa que deve ser feita que precisa ser feita existem muitas dúvidas a gente tem muita lacuna que a gente não preencheu de forma científica em relação à entomologia forense então para as pessoas que tem aí que almejam uma área procurar um professor procurar alguma pessoa na sua universidade que trabalhe mas não fica triste se não tiver ninguém lembra como foi o meu percurso eu viajava de ônibus e ia bater na porta das pessoas então manda um e-mail para um professor que você gostaria de trabalhar se não for um lugar muito perto tenta manter um vínculo mesmo que por e-mail e eu também estou super à disposição a Karina já falou eu reforço tenho uma base um referencial biográfico significativo que eu posso passar para o pessoal poder trabalhar poder ler mas é aquela que eu sempre digo para os meus alunos eu vou dar a ferramenta eu não vou eu não vou dar o peixe eu vou te dar a vara para te pescar então tu vai ter que ir atrás também vai ter que ler vai ter que se esforçar porque como toda qualquer área da ciência vai muito do esforço do pesquisador também nós como professor eu ainda como professor iniciante a gente dá o que dá uma pincelada no que no que tem mas o que existe ainda é uma uma imensidão de informação que a gente não é não somos capazes de dar tudo numa sala de aula né então a gente fica sempre incentivando eu não sei se vai ser disponibilizado o e-mail o meu pode ser disponibilizado de forma tranquila pode me escrever a gente vai conversando e vamos tentar preencher o máximo que a gente puder dessas lacunas aí na entomologia para as próximas gerações poder dar continuidade a gente sempre ultrapassando aquele nosso limite né aquele nosso limite científico sempre passando cruzando a a linha de chegada da ciência estão todos muito bem na entomologia porém sejam sejam dípteros ou coleópteros eu assim eu eu não vou nem falar nada mas o meu sono está aí esperando a galera assim tem muita coisa muita coisa muitos perdouros esperando para ser descritos na entomologia porém com certeza muito bom gente eu quero agradecer muito foi assim um bate-papo muito bom sabe eu acho que quem participou quem teve oportunidade de acompanhar viu né o quanto é interessante a área né a entomologia ela ela dá vários vamos falar assim várias oportunidades você não fica só ali preso na identificação mas sim numa situação na área né na parasito seja ela na botânica parte forense né no que o ministro citou mas assim eu quero agradecer muito muito a disponibilidade de vocês eu quero encontrar vocês ainda pessoalmente né quem sabe né convidar vocês novamente assim para participar de outros projetos conosco dentro da aqui na Ufo Pontal né Karina sempre os alunos né sentem muita falta eu sinto muita saudade de você viu Karina é um prazer foi um prazer meu aluno ele chegou eu estava saindo mas a gente ainda trabalhou juntos e é sempre um prazer contribuir com vocês que bom a gente agradece muito mesmo e Vinícius também sinta-se convidado a participar conosco também de outros projetos cursos quem sabe né eu já estou viajando pela internet para vários locais não é? sim muito bom gente muito obrigada viu agradeço de coração e aqui a gente encerra mais uma vez mais um dia de transmissão do nosso canal LPB online a próxima semana nós teremos mais duas lives que em breve nós vamos fazer a divulgação e eu quero agradecer a participação de todos no chat e convidá-los para as próximas lives muito obrigada e aí e aí